As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, sete horas, trinta minutos, sete e trinta, estamos chegando com as informações, a área local é destaque a partir de agora na nossa programação. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Corpo de Bombeiros registrando um total de cinco ocorrências nas últimas vinte e quatro horas, destas três foram ações preventivas, um resgate, um acidente de trânsito, moto e animal por volta das dez e trinta. A guarnição de resgate, ela foi acionada até ali na Avenida São João, no bairro São João, para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, moto e animal. No local, deparou com uma vítima do sexo feminino, cinquenta e dois anos de idade, era condutora da moto, apresentava uma contusão no pescoço, tórax e também abdômen, além de várias escureações pelo corpo. Diante do fato, foi realizada a limpeza dos sedimentos, imobilização e transportada até a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. Então, nós tivemos esta ocorrência como destaque pelo corpo de bombeiros de nossa cidade. Agora, sete horas e trinta e um, vamos então às ocorrências registradas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil de Mineiros nas últimas vinte e quatro horas. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora, sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, vamos então trazendo para você os principais acontecimentos. A gente traz aqui, para abrir o nosso programa de hoje, uma ocorrência de furto, essa registrada no setor José de Oliveira Martins, onde a vítima, ela diz o seguinte, na realidade deve ser o endereço dele, porque ele registrou posterior ao fato. Ele estava em uma boate e ele disse que estava com o celular dele em cima de uma mesinha. Quando ele virou, deu uma molhada, uma distraída, olhou alguma coisa que estava acontecendo atrás, voltou o pescoço para frente. Já não estava mais. Cadê o aparelho celular? Rápido e rasteiro, sumiu. Ele é um iPhone 11 Pro. Então, um cidadão, se ele tiver configurado o seu telefone, dá aí para rastrear tranquilamente. Ela tem esse tipo de proteção. Tivemos ainda registrado, aqui em Mineiros, uma ocorrência de ameaça. Compareceu até a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte, que o filho tem uma chacra, eles têm uma chacra, e aí, de acordo com o que foi registrado, esse rapaz comprou e nunca teve aí problemas com vizinhos, né? E o mesmo vem implicando aí com o filho, e que não aceita nem o mesmo brincar de bola ali próximo à chacra dele. Às vezes, a bola cai do lado da chacra aí do vizinho, no quintal, o mesmo vem querendo soltar os cachorros para morder as crianças e ameaças. Ah, a pessoa acabou procurando, então, a delegacia de polícia. Ainda tivemos registrado um estélio, um estéliozinho básico, onde a vítima, ela diz o seguinte, que no dia 20 de dezembro, passado, ano passado, por volta aí das 18h30, estava trabalhando, quando foi abordada aí pelo ex-funcionário do mesmo mercado, que pediu sua chave Pix aí para a mãe mandar um dinheiro para ele, pois a sua, de acordo com ele, estava bloqueada. O rapaz passou a sua chave Pix e recebeu uma transferência aí de R$ 4.200,00. E, cerca de 30 minutos mais tarde, o rapaz fez duas transferências Pix, duas transferências Pix nos valores de R$ 600,00 e R$ 8,80,00. No dia seguinte, por volta das 10h, sacou o restante do dinheiro e entregou aí para o seu amigo. No dia 22, foi até o banco fazer aí um saque e a sua conta estava bloqueada. O dia 2 de janeiro, começou a falar com o gerente aí do banco e informou que a sua conta havia sido bloqueada por denúncia de fraude relacionada ao Pix que ele recebeu. Tentou falar aí com o ex-colega, que agora é ex-colega, né? E ele disse que não estava aqui em Mineiros e não precisava se preocupar, pois isso não daria em nada. E o bloqueou. Em base, então, temos aqui um estelionatário, em carne e osso, coisa que a gente não vê. Geralmente fica tudo virtual, né? Você não sabe nem quem que é a pessoa. E aqui o camarada passando o golpe em outra pessoa e usando a conta, né? No caso aqui, a gente costuma dizer, de um laranja. Chegou, Valdaleana, você me empresta sua conta? A minha está bloqueada? Você me recebeu um dinheiro? Você, né, vai e empresta. Se confiar na pessoa, talvez você até empresta. É, fala assim, no caso aqui, certamente, eles tinham uma convivência. O camarada era ex-funcionário lá da mesma empresa, né? Conhecia e tudo mais. Muito próximo, né? Muito próximo ali. Ele confiou. E aí teve a sua conta bloqueada. Não está pedindo dinheiro emprestado? Só está em tese? É, só a conta, né? Só para receber o dinheiro. E assim, era um amigo dele, né? Vamos levar em conta que tinha uma amizade e ele não pediu dinheiro emprestado, ele só queria a conta. Bom amigo, hein? Bom amigo. E agora ele está lá com esse problema. E ele fez o certo. Ele procurou a delegacia de polícia para registrar esse boletim de ocorrência antes, né, que a situação volte aí contra si. Então, ele já se apresentou, falou, ó, eu não tenho nada a ver com esse golpe, né, apenas usaram a minha conta indevidamente. Ele fez o correto mesmo. Ele procurou a delegacia, porque aí, né, ele já está aberto também. Vai ser investigado, com certeza. Mas ele já se mostrou à disposição aí da justiça. É o primeiro passo, né, para garantir a inocência aí. Também tivemos um furto, este registrado no luteamento São Pedro. A vítima, ela procurou a delegacia, disse que no dia 16 de dezembro, saiu de férias. Retornou agora, em janeiro. Trabalhou o ano inteiro, juntou uma graninha e falou, agora eu vou descansar junto com a minha família. É, quando retornou, há ingrata surpresa. A porta dos fundos da sua residência, danificada, os fios da cerca elétrica cortados, e constatou que foram furtados botijão de gás, TV de 55 polegadas, um notebook, um Xbox, pulseiras Pandora, colares Pandora, anéis Vivara, perfumes importados, né, tudo isso foi levado aí da casa. Um baita prejuízo. E que, e que provavelmente vai ser trocado aí a troca de bagana, né? Já era, já trocou. Agora, é esperar que a polícia, a polícia técnico-científica, geralmente, ela vai nesses locais para fazer uma perícia, tentar acolher ali uma impressão digital. Inclusive, até vale um alerto para que quando as pessoas tiverem as suas casas invadidas, alguns pontos, principalmente onde o elemento mexeu bastante, tipo porta-joias, né? gavetas que evite você tocar por ali para não misturar digitais, enfim, né? Aciona a polícia, a guarda científica chegar para poder fazer esse trabalho aí, importante, para tentar elucidar aí os casos. Tivemos aqui um descumprimento de medida protetiva. A vítima, ela procurou a delegacia informando que seu ex-companheiro tem descumprido medidas protetivas de urgência. No mês de agosto do ano passado, ela formulou esse pedido, né? Sendo por diversas vezes esse rapaz vem descumprido as determinadas aí pelo juiz. E faz a porta da casa, fica ali gritando, pedindo para abrir o portão, a declarante não atende, faz ligações para a declarante, a mesma bloqueou o contato dele para impedir aí de ter contato com o mesmo, né? E desde então recebe diversas ligações em seu aparelho celular com a nomenclatura desconhecido, sendo que um dia atendeu a chamada e era ele, lá o dito cujo, buscando ter contato com ela. No dia, ela recebeu a visita da polícia comunitária, momento em que ela relatou as ações dele, sendo então orientada a procurar a delegacia e notificar esse descumprimento para que a justiça seja feita. É um papel importante, viu? Ele garante aí ou ao menos, tenta garantir a segurança da pessoa. Agora, quando está tendo aí essa quebra, descumprimento, então deve haver sim a punição. E a mulher comprovando aí que realmente o indivíduo está descumprindo aí. Perturbando, continua indo atrás, né? É, o jeito é buscar ajuda mesmo e nada é delegacia. Violação de domicílio, ameaça e lesão corporal praticada contra a mulher, tudo em uma só, viu? Tudo em uma só. Nós tivemos aqui registrado, teve aí, a comunicante teve um relacionamento aí com o rapaz por sete anos, estão separados, teve filha e tudo mais, né? Não aceita o fim do relacionamento, tendo que na madrugada do dia trinta e um na virada aí, né? Por volta de quatro horas da manhã, ele invadiu a casa, entrando pela janela do imóvel, né? Agredindo a inquerida, enforcando e depois arrastou pra fora da residência, pensa que virada de ano. E também pelo asfalto, né? Na rua, a todo momento pedia pra que ele parasse, né? Com aquelas agressões, enfim, ela se sentiu aí bastante ameaçada, agredida e agora ela pede, né? Diante dessas agressividades, uma medida protetiva também contra aí o seu ex-companheiro. Ainda tivemos também registrado um outro furto, este no setor Cidade Nova. Diversos objetos aí, tem notado, tem notado, né? Que certamente algumas pessoas, eh, tendo sido beneficiadas aí com os chamados indutos, de Natal e Ano Novo, né? O índice de furto em residência aumentou. É uma hora propícia pra soltar essa galera aí que pratica o furto, né? A pessoa viajando, de férias, festando, né? casas vazias, aqui fez um limpa. Ah, foi informada a vítima pelo irmão dela, eh, que os vizinhos viram que o portão da residência, né? Estava a entreaberto e ao chegar no local, percebeu aí, né? O portão tava fora dos trilhos, a cerca elétrica rompida, a janela da cozinha com sinais de arrombamento, ao entrar na residência se foi visualizado o desordem, eh, e por chamada de vídeo, ah, o irmão aí da vítima aqui, né? Informaram os itens faltando lá, aparentemente, bicicleta, playstation, TV, eh, joias, ah, tivemos aqui diversos objetos levados também, né? Então, tem aí alguém, alguém. Já é o segundo, só hoje, né? Só hoje que nós contamos aqui, né? E outro ontem também nós já tivemos, nos fins de semana também teve bastante, ah, compareceu a delegacia de polícia, é, uma mulher informando que recebeu uma ligação de vídeo, é, de um número, em que a pessoa fez a exposição dos seus órgãos genitais, que a primeira ligação foi no dia primeiro, por volta de onze e dezenove, sendo que a ligação não foi atendida, pois ela não conhecia o número, prefixo noventa e um, sendo que o mesmo número, ligou novamente por volta de vinte e duas e trinta e nove. Momento em que ela falou, vou ver quem que é, né? Não conheço, mas vamos ver o que que é. Ela atendeu a ligação, a pessoa não disse nada e passou a expor o seu órgão genital masculino, né? Então, bloqueou o número e no dia dois, por volta de três e cinquenta e um, recebeu uma nova chamada de vídeo, agora de um outro número, sendo que não disseram nada e novamente fizeram a mesma coisa. Ela não tem informação de quem possa ser aí o proprietário desses números. E é meia quatro, será? Não, noventa e um, prefixo noventa e um, aí segue o número aqui, já mudou de número. Imagina, você recebe uma linha ligada, na hora que você atende. Meu Deus, tem gente que não tem o que fazer. Trem balançando lá, você tá doido. Então, ela registrou um boletim de ocorrência aí, tá? Também tivemos, e aqui pelo jeito, deixa eu ver aqui se tem a idade, não, não, vinte e três anos, vinte e quatro anos. Achei que era menor, mas não é não. Tivemos aqui também um estelionato, outro estelionato. A vítima disse que receber um contato através do WhatsApp, uma proposta, aí de meio período de trabalho online, ele trabalha dos sonhos, a pessoa mandou um link, né, de um grupo no Telegram, onde ela teria que fazer umas tarefas, muda o ano e continua a mesma coisa. Até então, só assistiu uma prévia de um filme, de dez a vinte segundos, tira um print, mandava no grupo, e assim receberia pelo trabalho, executando as tarefas, né? De um a oito, disse que foi uma marcha, tranquilo, opa, recebeu cento e sessenta e cinco reais, Daliana. Dez segundos, precisa assistir ali um pedacinho de um filme, Mas o detalhe é que ele, ele certamente, ele recebeu, mas ele não conseguiu retirar esse valor. calma, depósito via Pix. Ah, conseguiu então. Rapaz, a quirelinha tá boa agora. A proposta era de faturar de dez reais a mil e duzentos por dia. Aí ele, ele emocionou, né? Exatamente. Dizem que seriam dezoito tarefas, Dariana, por dia. Foi fazendo as contas, né? Não podia deixar de fazer nenhuma, né? Começou às oito e vinte e às vinte, ah, vinte horas, de vinte e vinte minutos, uma nova tarefa. O grupo do Telegram, ah, tem aqui o nome, mas não vai, né? Com dezoito mil quatrocentos e cinquenta e quatro membros. E muitos, ao realizar as tarefas, postam o que foi feita, postam, o Pix enviado, e o recebido aí pelo trabalho, só, né? Pra ludibriar as vítimas aí do golpe. Ah, depois, é, enviar os prints da, da tarefa, aí, ela é abordada, né? Por uma outra pessoa. É, a tarefa de número dez, começou a pedir valores altos, de mil duzentos e quarenta, passou pra quatro mil e quinhentos, aí ela percebeu, tratar-se de um golpe, né? E só aumentando os valores, pois os membros do grupo postam vários valores e as tarefas concluídas. Os pics recebidos aí pelos membros, todos em nome de empresas diferentes, né? Muito estranho aí. Então, ah, é a tal da tarefinha. Agora, você imagina, Daliana, mil e duzentos por dia, pra você assistir dez segundos de filme. Por dia, aí é, dá. Pelo amor de Deus. Olha, eu acredito até em Papai Noel, mas, nessa daqui, meu querido, minha querida, é, brincadeira uma coisa dessa, viu? E aí, né, pra ludibriar, solta ali um, um pouco, um pouquinho do dinheiro, aí aqueles pics que estão sendo enviados, são pessoas que participam do grupo, né? São pessoas, é, que estão fazendo parte ali, e pra aumentar. Entra muito dinheiro pra eles, e eles conseguem, mandar um pouco pra, pras pessoas, pra convencê-las. manda um pouquinho ali, convence, ali eles vão mandando, né? E outros integrantes, vão mandando ali, ó, eu recebi quatro mil e quinhentos agora, Foi fácil, só mandei ali mil e duzentos, recebi, aí a pessoa já fica com o olho grande. Exatamente, assim, já, já é comprovado, né? Que não existe, Nenhuma plataforma desse tipo, é, é séria, que, que forneça oportunidades de trabalho, ganhos, por meio dessas atividades, é, tudo não se passa de uma, de uma grande fraude. Olha, nós tivemos aqui, agora, essa daqui é o seguinte, é uma já conhecida, mas, geralmente, os abordados, são homens. É, mais esse estelionato aqui, foi, foi praticado contra uma mulher. Tudo, ela descreve a ocorrência, possivelmente, ela fez no ambiente virtual. tudo começou no Facebook, conversava na internet, igual converso com qualquer pessoa, e ela conversava com um rapaz, que dizia ter 19 anos. Quando foi, no dia que ela registrou, mandaram uma mensagem, se passando por delegado, e pedindo dinheiro, para retirar, uma intimação, acusando de pedofilia. E, o que nunca aconteceu, mandaram foto, é de uma intimação, cheia de erros, pedindo sete mil e quinhentos reais, me mandaram duas chaves Pix, né, e eu, por nunca viver, uma situação parecida, entrei em pânico, né, porque estavam, é, me pressionando, acabei depositando, três mil reais. E eles continuam ligando, aí, de números diferentes, ligou para uma sobrinha, para ver o que precisava ser feito, porque, no momento, ela estava, em algum lugar, né, que não pegava sinal, e conseguiu o contato, e ela orientou, a procurar a delegacia, né, então, ah, ligou por aqui, orientaram, então, é, a fazer um boletim virtual, contra o estelionato, né, porque, é, não teria, aí, fundamento nenhum, né, no comprovante, ela enviou os comprovantes aqui, para a ocorrência, e tudo mais, mas, aí, ela foi orientada, então, pela delegacia, é, que se trata, aí, de um golpe, que ela não precisa passar valores nenhum, né, infelizmente, caí nesse golpe, é de três mil, por sorte, não perdi mais, a orientaram, a denunciar, e, aí, lá, foi informada, tratar-se de um golpe, é a primeira vez que eu vejo o golpe sendo aplicado contra a mulher, geralmente, as vítimas, acabam sendo homens, de meia idade, né, ali começa uma conversinha e tal, e desta vez, uma mulher acabou caindo, neste golpe. não é o perfil de vítima que esse golpe costuma fazer, né, não é, mas acontece. Tivemos ainda, ali no Parque do Cedro, né, isso, a polícia militar registrando aqui, um rapaz fazendo a demonstração para ele mesmo, né, de manobras, é, perigosas, o tal do empinale, estava ali o rapaz, né, a polícia fazendo ali um, um patrulhamento, ah, quando, né, lá no Parque do Cedro, avistou, né, avistou aí, uma motocicleta, o rapaz executando manobra, empinando a danada. Ao visualizar a viatura policial, ele empreendeu fuga, né, tentando dar o chamado pinote, em alta velocidade, por diversas ruas aí do referido setor. A polícia, lógico, fez ali o acompanhamento com o indivíduo, e numa curva, né, escorregou, e acabou caindo, perdeu o controle da motocicleta, né, caiu neste momento, aonde foi realizada a abordagem, é, menor de idade, ao realizar a consulta, não foi encontrado antecedente, sem desfavor dele, porém, foi identificado aí, ser menor de idade, ou seja, não possuía habilitação. Foi feito aí, um boletim circunstanciado de ocorrência, né, e a motocicleta, é claro, apreendida também. A polícia civil, pra gente encerrar por aqui, ela registrou, é, vou até pegar aqui, a ocorrência, ontem, né, a polícia civil, o, o delegado, Júlio César Arana Vargas, nos enviou, a polícia civil, no dia de ontem, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva, ah, em desfavor, aí, de um homem, é, pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável, crimes estes praticados, em desfavor de cinco menores, eu disse, cinco menores, ah, duas, de onze anos, né, ah, um atualmente agora com dezessete, ah, uma com nove anos, e o outro que com nove anos também. A denúncia foi formalizada, junto à delegacia, de atendimento especializado da mulher, que atende também doze, crianças e adolescentes, é, pela genitora, aí, das vítimas, imediatamente considerada a relevância, vulnerabilidade, e prioridade do caso, realizou-se todas as diligências investigativas, com o intuito de apurar os fatos, buscando assim, os esclarecimentos da autoria. ah, foram ouvidas testemunhas, e ao final, a autoridade deliberou pela representação da prisão preventiva do investigado. A ordem judicial foi deferida, ou seja, autorizada, e por diligência, a equipe, então, conseguiu localizar, aí, o suspeito, e prender, né, pelo crime, aí, de suposta, eh, estupro de vulnerável, contra cinco menores de idade. Então, né, com a prisão dele, a, a polícia agora deve concluir o inquérito, e remeter ao judiciário, pra que os trâmites legais possam continuar. Então, tá aí, a polícia civil, investigando esse caso, aí, de estupro de vulnerável, e prendendo o possível autor. Sete horas, cinquenta e três minutos, sete cinquenta e três. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, trazendo a sua participação por aqui, deixe-me ver. Ah, muito bom, pessoal. Ah, sim, já, 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 já vou mandar, tem um vazamento, ali na Alessandro Marquior, ali em frente, né, o, 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 o Bito Mania, é, o pessoal tá dizendo aqui, né, que tá vazando água ali, já tô enviando aí, para o pessoal do, sai, pra que seja tomada as devidas providências. Pessoal tá pedindo aqui, né, pra Equatorial, fazer a poda de uma árvore, né, a, tá dando choque aí, é um, ah, não mandou o endereço, manda o endereço, por gentileza, é, desse local, é um pé de sete copa, aquilo cresce, que é uma beleza, e ele tá ali, né, os fios passam no meio, a, a moradora diz que a situação ali, principalmente quando chove, é, manda, vou até pedir aqui um endereço, né, é, pra que a gente possa tentar fazer a poda aí, dessa árvore, né, e é uma árvore bem grande, sete copa vai crescendo aí, bastante, e ali, né, o cidadão, a cidadã, tá pedindo ali, essa poda. Setor Matão, né, o pessoal tá pedindo as autoridades, passam a patrola ali, próxima região dos, dos hotéis, jogar um cascalho por lá, né, a estrada tá bastante ruim ali também, ah, o pessoal tá dizendo aqui, é, ah, não, é, vou mandar aqui também para o, o, o SAI, nessa, essa sua reclamação, pra que faça, dê uma olhada aí, ver o que que tá acontecendo aí, né, ah, o pessoal disse que, mais uma vez, na rua tem bastante bambus, e tá precisando de poda, é, na rua, na rua Gameleira, quadra trinta e sete, lote vinte, lá no Jardim Floresta, rua Gameleira, né, o pessoal disse que tem bastante bambu por lá, ah, o pessoal tá dizendo o seguinte, né, vou verificar aí, a questão do imprimir, saber o que tá acontecendo aí, ah, vazamento, então, lá, na Alessandro Marquioli, próximo ao Bitomania, ah, o pessoal tá dizendo aqui, lá do Pará, viu, noventa e um, isso que é do Pará, aí, o cara falando lá da, do elemento que tá ligando de vídeo aí, né, odoriçado lá, pra cima das pessoas aí, ah, pedindo mais policiamento aqui no Buena Vista, né, tem uns rantantã de cá, viu, de cada rodovia, pedindo aí, então, pra dar uma passada por lá também, pessoal cobrando aqui as escrituras, eh, fizemos o cadastro, né, e ainda não saiu, de algumas escrituras, de alguns setores por aí, tá, quanto ao convênio do imprimir aí, eu já, eh, verifiquei, vou, vou verificar junto aí, ao pessoal, pra saber o que tá acontecendo, tá ok? Ah, pessoal no sítio, tem um sítio aqui na região do Rochedo, né, e a estrada por aqui tá bastante ruim, pedindo aí, então, o apoio da secretaria, aliás, eh, são várias, várias, eh, eh, pedidos lá da região do Rochedo, o endereço aqui da, do Sete Copa, é na rua Castro Alves, quadra trinta, lote seis, bairro Nossa Senhora Aparecida, rua Castro Alves, quadra trinta, lote seis, bairro Nossa Senhora Aparecida, o pessoal tá pedindo, então, uma, uma ajuda por lá, mais gente pedindo aí, né, um auxílio lá pra região do Rochedo, né, uma, uma limpeza por lá, uma limpeza por lá, tá? Eh, limpeza não, né, um trabalho aí na, um trabalho aí na estrada, né, de, de, de arrumar a estrada mesmo. A manutenção. A Jota tem pessoas inocentes, joga um jogo simples, que não ganha nada, mas tem propagandas de diferentes jogos, que segundo eles ganham até seis mil, nunca baixei, porque pensa o seguinte, se ganha tanto dinheiro jogando, por que tem tanta gente procurando trabalho, né, era só jogar o dia inteiro aí, tá certa. Temos que pensar primeiro, as pessoas estão muito ambiciosas aí, o cidadão dando aqui a sua opinião, né, como diz aí, né, o ditado, a, tá com a, o olho maior que a fome. É. E aí não dá certo. A, pessoal, nossa era parecida, com urgência, água de enxurrada, entrando em algumas casas na Avenida Independência, bocas de lobo, pessoal, não foi arrumar até agora. desvio feito pra ajudar, não tá suportando a enxurrada, não tá pedindo ali um auxílio, antes que a chuva comece aí, tá. E tá só começando, né. Exatamente, né. A, nove e meia, vinte e três, meia, oito e oito e oito um, é o telefone aqui do Você Repórter, só por isso que a gente atende a sua participação por aqui, tá. Agora, sete horas cinquenta e oito, sete cinquenta e oito. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia pra você, Daliana. Bom dia pra você, Jota, bom dia pra todo mundo que participou aqui do Jornal Verde Vale, essa semana mais curta, começo de ano aí, hoje quarta-feira, desejo pra você aí um ótimo dia, amanhã quinta-feira nós te aguardamos a partir de seis e trinta da manhã. Forte abraço, bom dia, obrigado pela sintonia, tchau gente.